Essa posição aqui no Brasil se chama bailarina, uma posição antiga, então você quis fazer isso aqui né, botou o gancho, entrou, caiu, olha aqui, sendo que quando você caiu aqui, você tinha que ir com a mão de fora, pegar na ponta do pé do cara, o cara já bate, se você for com a mão de dentro, o cara vai dar o contra-golpe, tu vai tomar um milhote, eu que bato, então o certo era o que, você já finalizava o linear, o linear aqui ó, rápido, simples, de novo, era o pior né, botou a bailarina, botou a bailarina, girou, já vem pegando o pé do cara, cruzou aqui para facilitar mais, a mão de fora, quanto mais a mão na ponta, melhor, já está batendo, Você foi lá, abraçou, com o risco de tomar aqui o contra-golpe e bater, então, só para fechá-lo, bateu, mostra a galera aí Nossa É isso aí